Forró Moleque Solto Forró Moleque Solto Forró Moleque Solto Forró Moleque Solto Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, tô nem aí Só tô virando copo Olha o piseiro Bora gostar de meu rei Olha o balanço É tampa levantada, molhada, santo piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, molhada, santo piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no fogo, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no fogo, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Alô Timotinho Produções, o homem do churrasco Olha o balanço meu vini É topa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É topa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no pão, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no pão, cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Forró, moleque solto A pegada é diferente Vaqueiro, mecadeiro, chegou Bora, Gustavo! Forró, moleque solto A pegada é diferente Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, munheca de aço Eu não tremei na base na pressão do meu cavalo Sou vaqueiro, munheca de aço Olha o swing, pá! Eu sou vaqueiro, vaqueiro eu sou Meu paredão de soma é puxado pelo entrador Amaroco, S10, ralho, frontier São os meus brinquedinhos que eu uso pra dar o rolê Meu cavalo é uma galaga, minha munheca de aço O boi não é derrubar na face E a mulher nós joga o laço E joga o laço E vai puxando E vai puxando E tome beijo e amasso E joga o laço E joga o laço O mal puto falou Chegou, munheca de aço Vem que vem! Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, munheca de aço Toro tremei na base na pressão do meu cavalo Eu sou vaqueiro, munheca de aço Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, munheca de aço Toro tremei na base na pressão do meu cavalo Eu sou vaqueiro, munheca de aço Alô Matias, alô Ju e CDs, alô Vinícius Meu cavalo é uma galaga, minha munha cadeiaça O pano é derrubar na face e as mulheres Nós joga o laço, joga o laço E vai pro chão, e vai pro chão E toma um beijinho e amas E joga o laço, e joga o laço O locutor falou, chegou, munha cadeiaça Vem que vem Em toda vaquejada que eu chego, sou respeitado Sou vaqueiro, munha cadeiaça O pano tremei na base, na pressão do meu cavalo Eu sou vaqueiro, munha cadeiaça Em toda vaquejada que eu chego, sou respeitado Sou vaqueiro, munha cadeiaça O pano tremei na base, na pressão do meu cavalo Eu sou vaqueiro, munha cadeiaça Sucesso hein, você quer moleque, só tá vivo A tocar nos paredões do meu Brasil Alô Tuto Produções Toda raqueira manda os paus aqui lá, braço Ei, gatinha Venha fazer a dança do piru comigo, venha Assim Oh, faz a dança do piru, vai Gulu, gulu, vai Gulu, gulu, vai Gulu, gulu, vai Faz a dança do piru, vai Gulu, gulu, 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 vai Eita, pisadinha gostosa, meu irmão É pra tocar no paredão Vai, vai, vai É uma dança diferente Te pego por trás, te pego de frente É o novo hit lá do oriente E pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra os seus bals e mexe na moral Imita o Michael Jackson fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing novo reggaeton Agora venha comigo, faz gulu, gulu Apresento pra você a dança do piru Faz a dança do piru Faz a dança do piru E é pra tocar no paredão Vai E não é rock'n'roll, não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, esse é o swing novo reggaeton Agora venha comigo, faz gulugulu Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru, vai Gulugulu, faz a dança do peru 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 Forró, moleque solto, a pegada é diferente Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Lagar a bota e a espora e também a cela Usa tênis, bermuda de ensino, se revela Mas quando pensa em vaquejada e derruba Gulugulu, faz a dança do peru Gulugulu, faz a dança do peru Gulugulu, faz a dança do peru Manda boi, manda boi, pode ser 25 Arroba meu cavalo é testado Olha aqui, manda boi Manda boi, abra porteiro e solta o touro Baqueiro tá preparando, olha aqui Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu cavalo é treinador Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Lagar a bota e a espora e também a cela Usa tênis, bermuda de ensino, se revela Mas quando pensa em vaquejada e derruba Gulugulu, desistiu de tudo, deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero rodar Aperta no vento, na picha, aciona o modo Cavalo, olha aqui Manda boi, manda boi Abra porteiro e solta o touro Raqueiro tá preparando, olha aqui Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu cavalo é testado Olha aqui, manda boi Manda boi, abra porteiro e solta o touro Raqueiro tá preparando, olha aqui Manda boi, manda boi Pode ser 25, arroba meu cavalo é treinador Música 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 Fernando e Gustavo Gravações Eu nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Música Forró, moleque solto A pegada é diferente Eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Música 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 O brilho da noite aumenta quando é madrugada Ai sem você não sou nada A cama tá vazia, a coberta gelada Ai sem você não sou nada Música 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 Olha o sucesso de pegada Música 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 Vem deitar, te espanta a raiva na minha boca Se você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa É pra tocar no paredão Nenê do paredão Sucesso ao vivo Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você destrada as malas e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola e choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente pode é chamar Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descanta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E para logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Olha o swing de pegada Eu digo assim Bem novinha chegou de ti um psiquiatra do seu bumbum Alô meu parceiro Roma e o sem cura e matar Que o abraço Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa Vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo o toro Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo o toro Tá subendo o empinado 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 Bora galera de redenção Alô Hernando Cajueira Aquele abraço Minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame É, deu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa Vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo o toro Tá subendo o empinado Tá descendo o toro Tá subendo o empinado Ai, tá descendo o toro Tá subendo o empinado Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo o toro Tá subendo o empinado Tá descendo o toro Tá subendo o empinado Ai, tá descendo o toro Tá subindo empinado, tá descendo o toro, tá subindo empinado Regula esse bumbum, regula esse bumbum, esse bumbum, esse bumbum Regula esse bumbum, regula esse bumbum, regula esse bumbum, esse bumbum Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo doidado e tá descendo o toro Tá subindo empinado, tá subindo empinado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo doidado Tá descendo o toro, tá subindo empinado Tá descendo o toro, tá subindo empinado Tá descendo o toro, tá subindo empinado É pra balançar É pra tocar no paredão Arrocha, arrocha Alô galera de Curimata Paredão TT Meu parceiro Dioneto Galera de redenção, aquele abraço Ô vai malandra Ô tá louca, tô brincando com o bumbum Ô tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Você aguenta Se eu te olhar desificando até o chão Ô desce, rebola, gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo É taca, taca, taca Ô desce, rebola, gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo É taca, taca, taca E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Não vou mais parar Você vai aguentar Eu não vou mais parar Você vai aguentar Vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Você aguenta Se eu te olhar desificando até o chão O desce, rebola, gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo É taca, taca, taca Ô desce, rebola, gostoso, empina Me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo É taca, taca, taca E vai malandra E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pamparán Pampara, ô tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Pampara Você aguenta, se eu te olhar desce que anda até o chão Não vou mais parar, cê vai aguentar Eu não vou mais parar, cê vai aguentar Vai malandra, eita louca, tô brincando como um 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 Epa, toca no paredão Forró, moleque solto, a pegada é diferente Arroa, vaqueirama, aqui a pegada é diferente Eita, vaqueiro bom de gado, peça de vaquejada, ninguém pode ficar parado E o vaqueiro na pista quando o gado foi E o loco lutou, gritando valeu Eita, vaqueiro bom de gado, foi eita, vaqueiro bom de gado E tá vaqueiro, pra vaqueiro, bom demais, e tá vaqueiro, pra vaqueiro, bom demais, e tá vaqueiro, pra vaqueiro, bom demais. Somor, moleque solto, a pegada é diferente. Alô, terceira e chave, palestina, meu irmão. E tá vaqueiro, bom de gado, festa de vaquejado, ninguém pode ficar parado. E o vaqueiro na picha é quando o gado foi, e o loco tô gritando valeu. Eu tava queiro, pão maqueiro bom demais Eu tava queiro, pão maqueiro bom demais